Olá, o pessoal vai entrando, como estão? Estão me escutando bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jô, esse SEG de Porto Alegre. Vão dando o ok de vocês, se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo bem. Meu nome é Catele, eu sou professora aqui no SEG de São Luiz Gonzaga. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atuação do técnico de enfermagem na Atenção Primária Saúde. Que bom, Lenara, Porto Alegre presente. Boa noite, Rodrigo, Maurício, Adriana. Tudo certo? A imagem tá boa, o som tá bom? Me deem um ok? Obrigado, Erick. SEG Santa Rosa, SEG Santiago, boa noite, sejam bem-vindos. Caxias do Sul, SEG GANDE, Santa Maria, boa noite. Caxias, SEG de Juiz, que bom, meu nome é Catele, eu sou professora no SEG de São Luiz Gonzaga. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a atuação do técnico de enfermagem na Atenção Primária Saúde. Boa noite, Franciele de São Leopoldo. Bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, se organizando. Tava acabando a live da professora, né, sobre gasometria, muito importante também pra nossa atuação, tanto no técnico de enfermagem, de radiologia, de análises clínicas. Boa noite. Oi, Lenise. Oi, Lenise. Boa noite, Priscila, que bom que a Luna Nova, que já tá aqui com nós, nos acompanhando. Boa noite, Ângela. Barra do Ribeiro, olha só, Novo Hamburgo, Viamão. Que bom, pessoal, que vocês estão entrando pra gente começar a nossa live de hoje, conversar sobre o pessoal. Então, muitas vezes a gente vem, né, da parte hospitalar, vamos conversar um pouquinho da Atenção Primária Saúde. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal ir entrando, tá? Que bom, São Luiz Gonzaga também, tá? Na live. Oi, Karine. Dúvidas, tá? Então, eu vou começar por um resuminho, né, básico, porque a gente não consegue falar em Atenção Primária Saúde sem a gente falar no SUS, né? Como que o SUS começou, como, o que é a Atenção Primária, que alguns devem dizer, mas como assim a Atenção Primária, né? Eu conheço a Atenção Básica, quem sabe, né? Então, hoje eu vou estar esclarecendo algumas coisas. Então, a gente sabe que lá, pela Constituição Federal, em 1988, opa, A gente já tem os primeiros passos do SUS, né, e em 1980 a gente tem a Lei Orgânica do SUS, tá? Que fala, então, na nossa promoção, né, prevenção, recuperação da saúde. Então, a partir daí a gente tem o nosso Sistema Único de Saúde, né? Ele é relativamente novo, mas ele é muito eficiente. Se a gente for ver em alguns outros países, né, não chega nenhum perto ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Ele é um Sistema Único Universal, ele é acessível a todos os cidadãos, então, brasileiros, né? A gente tem as portas de entrada facilitadas pra todo mundo, tá? E, Cláudia, saudades, que bom que tá aqui. E aí, gente? Arinha, tá? Às vezes eu vou dar uma olhadinha pro lado, porque eu fiz um mini resuminho pra gente conseguir falar sobre tudo, tá? Então, a partir de 88, a gente teve a Constituição Federal, que nos disse, então, que a saúde é um dever, né? É um direito e um dever do Estado, tá? De todo cidadão. E, então, a gente começou com o Sistema Único de Saúde. Ele vem caminhando, né, com suas dificuldades, dificuldades todos têm, né? E, agora, com esse rearranjo, né, que vem caminhando, a gente tem, algumas vezes, a gente fala em atenção básica, a gente fala em atenção primária, a gente fala em saúde coletiva. Então, o que é tudo isso? Atenção básica e a atenção primária é a mesma coisa, tá? Eles são considerados sinônimos pelos autores que fazem, então, suas publicações. E, hoje, o Ministério da Saúde, então, tá lançando como atenção primária saúde, tá? Que são as nossas unidades básicas de saúde, que podem ser aquelas unidades básicas de saúde, como podem ser aquelas unidades de saúde da família, tá? Como que surgiu, então, essas unidades básicas de saúde da família, que é o que a gente vai ter, hoje, o foco, né, do técnico de enfermagem? Lá em 1991, surgiu o programa dos agentes comunitários de saúde. E o que que é isso? Provavelmente, todos, né, de vocês devem ter, nas suas casas, né, ou a maioria, aquele agente de saúde, aquele profissional que vai todos os meses na casa de vocês, pergunta como é que tá, sabe as informações da família, se vocês precisam de alguma informação da unidade, ele vai dizer pra vocês. Então, esse é um profissional que começou o seu programa, então, né, ele foi o primeiro, o anterior, à estratégia de saúde da família, ou ao programa de saúde da família, que era antes chamado, os antigos PSFs, né, em 1991. E aí, eles começaram o trabalho, né, de muita promoção da saúde, de prevenção de doenças, né, de orientações, que é isso que o agente de saúde nos passa. E em 94, então, o governo nos trouxe o programa de saúde da família, que a gente chamava de PSF, que a gente ainda ouve falar, e que com o tempo passou a ser estratégia de saúde da família, tá? Hoje, a gente tem a estratégia de saúde da família, como a orientadora, né, que organiza o nosso sistema de saúde, na atenção primária saúde, tá? Lá na nossa saúde coletiva, que muitos tiveram, e ela é a nossa porta de entrada. Oi, Marli, nossa diretora do SEG São Luiz Assistindo, que bom! E a gente, então, tem essa porta de entrada através do ESF. Não quer dizer que eu não tenha uma porta de entrada, um acesso a essa população, por uma unidade básica de saúde, né, que não seja saúde da família. Então, o governo prioriza, então, esta parte, e a partir daí, então, a gente tem a inserção do profissional de enfermagem e do técnico de enfermagem. Que muita gente conversa em sala de aula, como eu dou aula, muitas vezes, para os alunos de paciente cirúrgico, de paciente clínico, né, a gente se concentra mais na questão hospitalar, né? E eu trabalho numa unidade de saúde da família e vejo da importância, né, do técnico de enfermagem dentro dessas unidades também. Da importância de vocês estarem inseridos e saberem, né, como vocês devem atuar nesses espaços, como vocês devem se empoderar como técnicos de enfermagem, né? Então, por isso, hoje, a gente veio trazer isso, porque eu quero trazer um pouquinho do que a gente vive, né, da realidade de vocês. Então, dentro dessa unidade, é o principal acesso, como eu disse, né, sendo o principal acesso, aquelas pessoas que necessitam de um atendimento de saúde vão chegar na unidade. O que que é, muitas vezes, a realidade que a gente vê hoje? Ele vai chegar na unidade, né, alguém vai, então, recebê-lo, né, e existe hoje o acolhimento. O que que é o acolhimento? Eu vou acolher esse paciente e esse paciente, né, a partir desse meu acolhimento vai me dizer o porquê que ele tá procurando serviço de saúde. E é nesse acolhimento que, muitas vezes, né, eu tenho duas técnicas de enfermagem que trabalham diretamente comigo, é elas que, muitas vezes, realizam, né, e é esse acolhimento de extrema importância. Porque, muitas vezes, no acolhimento, a gente consegue saber o que que tá acontecendo com esse paciente. Se realmente esse paciente necessita estar consultando com o médico, ou se, quem sabe, ele necessita somente conversar um pouquinho, né, a gente sabe que o mundo como um todo tá envelhecendo, que a nossa pirâmide da faixa etária tá invertendo. E, algumas vezes, tem pessoas que ficam sozinhas em casa, né, e que é uma coisa que a gente comenta muito, hoje, da questão dos idosos de ficarem em casa, né, por causa da Covid-19, que é uma dificuldade. Que tu sai na rua e tu se depara com vários idosos na rua, né, e todo mundo na mídia pedindo, fiquem em casa, fiquem em casa e eles estão na rua. Por quê? Porque eles são sozinhos, muitas vezes. Porque eles não têm com quem conversar. Porque eles assistem à televisão, assistem, escutam rádio, muitas vezes, eles não estão na mídia, né, não conseguem as redes sociais, eles não conseguem. Então, eles têm que sair. E é nessa hora, né, que a gente consegue, nesse acolhimento, que a gente consegue verificar o que que tá acontecendo com ele. E o que eu vejo? A enfermagem é de extrema importância, os técnicos são de extrema importância. Nós não somos só procedimentos. Ah, eu vou lá, vou verificar a pressão arterial, vou verificar o peso e a altura, né, e depois eu vou passar pra enfermeira ou eu vou passar pro médico. No hospital, muitas vezes, a gente, pelo turno um pouco mais corrido, né, não que na atenção primária, nas unidades de saúde, a gente também não corra, né, porque também, muitas vezes, é bem atropelado. Mas a gente consegue acolher esse paciente, a gente consegue fazer um vínculo desse paciente, né, eu consigo saber o que que ele tem, quais são as particularidades dele e da família, né. Muitas vezes, quando a gente faz uma reunião de equipe, por exemplo, né, a gente traz pra discussão um caso, né, tem uma família e eu tenho um caso, por exemplo, no verão, tá. Eu trouxe o caso de crianças que ou elas tinham infecção da pele ou elas tinham uma diarreia, né, e não se sabia, toda hora vinham, consultavam e sempre pela mesma coisa. Mas o que que tá acontecendo, né, e aí se foi numa visita domiciliar e uma das técnicas foi junto, né, e aí na reunião da equipe ela nos trouxe, olha, eu acho que o que que tá acontecendo com essa família, com essas crianças que vão e que voltam um dia por uma infecção de pele, um dia por diarreia, é que na frente da casa delas corre o esgoto, né, e esse esgoto é céu aberto. E aí, o que que vai acontecer? Elas brincam no calor lá. Então, elas vão entrar em contato, tanto pele quanto oral, e elas vão vir até o posto de saúde porque vai acontecer justamente isso, né. Elas vão acabar se contaminando, elas vão desenvolver uma infecção e vão retornar. Então, muitas vezes o técnico de enfermagem, que ele não vai dar sua assistência somente na unidade de saúde, ele vai dar no domicílio, ele pode ir em escolas, né. A gente tem o programa Saúde na Escola, que é um programa muito legal que tem junto com a saúde, e que os técnicos são o nosso suporte também, eles nos ajudam com os motivos, a gente tem a questão de vacinas, tá. Muitos de vocês já devem ter visto e dizer, ai, mas eu vou lá no posto de saúde e tem a vacinadora, tá. Quem é a vacinadora? É uma técnica de enfermagem, tá. Na maioria das vezes, a técnica de enfermagem é aquela pessoa que tá lá, que ela sabe tudo, né, absolutamente tudo. Se tu perguntar pra ela, ai, o que que ela, que criança, né, aquela criança, filha de fulano, deciclano e mora em tal lugar, né. Isso, a atenção primária, nos traz, né, é poder conhecer as pessoas, conhecer a sua família, a sua comunidade, como que ela está inserida nessa comunidade, quais são as condições dela. É uma pessoa vulnerável ou não é vulnerável, né, ela tá no meio, quem sabe, né, do tráfico de drogas, da prostituição, ou ela passa fome, né, ou ela, né, tem uma condição boa de vida, é tudo tranquilo, tá. Então, o técnico de enfermagem consegue, dentro da equipe de saúde, ter esse conhecimento, né. Porque é isso que a gente precisa, ter profissionais comprometidos com esse cuidado. E o que a gente vê muito, né, eu tive um tempo, então, na coordenação, né, das unidades em São Luís, e o que que a gente percebia, porque a gente fazia relatórios, tá, o aumento de atendimentos pela enfermagem quase que dobrou de um ano pro outro. Por quê? Porque os técnicos, as enfermeiras, né, todos juntos começaram a acolher essas pessoas. Essas pessoas começaram a ter uma referência, e o técnico de enfermagem é isso, é uma referência na unidade, tá. Muitas vezes eles chegam e dizem, olha, eu quero a técnica fulana, eu quero conversar com ela, né. Eles se acostumam com esse técnico de enfermagem, tá. Faz curativo, faz nebulização, né, organiza tudo, sim, né. Mas eu acho que num primeiro momento, do que a gente precisa realmente, é de técnicos de enfermagem que estejam comprometidos com essa família. Porque eles vão estar, ao longo dos anos, acompanhando essas famílias. Eles vão conhecê-las nesse período, eles vão saber o que que tá acontecendo. Muitas vezes eles vão saber o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que deixou de acontecer, né. Nas reuniões da equipe, os técnicos de enfermagem nos trazem muitas informações que muitas vezes passa batido. Porque a enfermeira tá numa consulta, porque o médico tá numa consulta, mas que quem tava lá na frente vai escutar e vai saber. Então, essa atuação do técnico de enfermagem, né, até teve uma das colegas que trouxe a materno infantil de forma humanizada, né. E é uma coisa que eu puxo muito, né, que eu gosto de falar que é essa questão. Dos técnicos de enfermagem, lá da atenção primária, serem humanos, né. Porque essa pessoa que vai chegar pra mim, ah, pra mim receber ela, pra mim acolher, ela é uma pessoa. Ela não é um braço, ela não é uma perna, né. Ela é uma pessoa que tá ali, né, e que quem sabe eu não vou conseguir ficar num atendimento com ela só porque ela tem um curativo na perna. Né, existem alguns pacientes que às vezes a gente senta e conversa com as técnicas de enfermagem, né. Tem uma úlcera, né. Por que que ela tem essa úlcera? O que que tá acontecendo? Né, aí a técnica vai lá com a gente de saúde na casa e diz assim, Em Catele, tá acontecendo isso porque na casa tem isso, 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 tem animais de estimação junto, né, a higiene não é boa. Então a gente começa a entender o contexto daquele paciente dentro da nossa unidade. Porque todos estão envolvidos no reconhecimento daquele problema, né. E o técnico de enfermagem justamente me traz isso, né. Às vezes chega um paciente, né, uma retirada de pontos simples, tá. Eu vejo pelas minhas meninas, né, lá do posto, elas me chamam quando elas têm dúvida, né. Tem, por exemplo, é uma retirada de pontos, tem a ordem do médico e aí elas dizem, Que bom, Lenara, é bem isso mesmo, né. E elas dizem assim, viu Catele, eu queria que tu desse uma olhadinha. Porque tá no período já de retirar os pontos, mas tem, né, autorização do médico, mas eu achei um pouquinho estranho, tá. Então é isso, né, que a gente quer que o técnico consiga desenvolver, né. Bom, ele reconheceu isso, né. Ele conseguiu perceber do seu estudo, do seu conhecimento, da sua vivência, de todos os dias estar ali fazendo um procedimento, né. Conseguiu se atentar de que, olha, não tá muito, né, ok pra mim retirar esses pontos. Por quê? Bom, vou chamar a enfermeira, vou chamar o médico, tá. E é essa atitude dos técnicos que a gente também quer na atenção primária à saúde, né. Porque muito se diz, né, isso eu já senti na pele como enfermeira. Ah, mas na saúde pública é bem tranquilo. Não, não fazem nada, né. Não, gente, a gente faz, porque a gente planeja, né. Às vezes, né, tem crianças que estão com vacinas atrasadas, né. Somos nós que vamos lá, que falamos, olha, né, a gente de saúde pode avisar, tem uma vacina atrasada, né. Eu vejo a minha vacinadora, por exemplo, que é uma técnica de enfermagem, Ela liga e diz, olha, tá atrasado, né. Ela pega o telefone, né, pra dizer, olha, aquela vacina, por exemplo, agora a gente teve um problema quanto a falta de vacinas, né. Ela avisa as pessoas. Isso é comprometimento, gente. Isso é longitudinalidade que a gente chama, que a gente tem que ter na saúde coletiva, que a gente tem que ter na atenção primária à saúde. A gente tem que ter um cuidado com essas pessoas. Tá? Quando a pessoa chega, o técnico de enfermagem não pode dizer, olha, né, volta outro dia. Não, vamos lá, senta, vamos ver o que que tá acontecendo, né. A senhora, o senhor é hipertenso, é diabético, o que que houve? Né. Tem coisas muito legais, né, do técnico de enfermagem. E eu até trouxe uma das coisas hoje, pedi autorização técnica, se eu podia trazer ou não, né. E que é algo que eu achei espetacular, assim, porque eu fiquei um tempo fora e voltei. E ela me disse, Catele, como eu faço a vacina das gestantes, a DTPA, eu fiz um bilhetinho a hora que elas fazem a vacina. Porque eu sei que tu dá as orientações e tal, mas o bilhetinho eu acho que é melhor. E eu disse, ah, bilhetinho, bilhetinho do quê? Né, do teste do pezinho. Porque o teste do pezinho também, né, o técnico de enfermagem pode coletar, tem que ter a capacitação, mas faz a coleta. Eu disse, ah, que legal, o que que diz nesse bilhetinho? Ah, diz as informações, né, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem todas as informações do teste do pezinho, quando que ele é feito, tá. Tem bem aqui embaixo a vacina BCG, que é aquela que a gente faz quando o bebê nasce, né. Que dias, que na minha cidade, por exemplo, ela é feita, né. E aí eu fiquei pensando, nossa, né. Ela percebeu que médico e enfermeira fazem a consulta, fazem os grupos, mas ela percebeu algo a mais, né. Que o bilhetinho podia ajudar, né. E aí a gente acha, percebe, né, como a atuação dos técnicos da enfermagem é importante pra nós hoje. Porque são eles, né, que muitas vezes vão trazer o problema e muitas vezes vão trazer a resposta. Que não vão ficar parados só naquela coisa de que, ah, eu vou fazer um curativo, eu vou fazer uma injeção, né. Que são procedimentos técnicos que a gente aprende em sala de aula, nos estágios, no nosso laboratório de enfermagem, né. E aí chega lá e fica só nesses procedimentos. Não. A nossa atuação na atenção primária à saúde é muito maior. A nossa atuação é olhar, perceber, escutar mais do que falar, muitas vezes, né. Ir atrás de respostas, né. Ah, mas eu não sei, né. Eu vou perguntar só um momento, tá. A gente não precisa saber. Da mesma forma que a gente tá aqui aprendendo, né, conversando, que vocês estão também fazendo interação, me dizendo de onde vocês são, a gente tá aprendendo, né. Eu sempre digo que os professores, eles também aprendem com seus alunos. Porque vocês em sala de aula também, e sala de aula e agora no ambiente virtual, né, que a gente faz os chats e tem a interação, né. Por exemplo, ah, tem um artigo pré-discussão que foi enviado pra ler. Vocês nos trazem esse retorno. Olha, professora, eu li, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, né. Então, como eu dou paciente cirúrgico, eu sempre digo pros meus alunos, né, vocês técnicos da enfermagem vão ter aquele paciente cirúrgico lá no hospital? Vão. Mas vocês também vão ter esse paciente cirúrgico na residência novamente. Esse paciente cirúrgico vai ter que fazer curativos, vai ter que ter cuidados. E é o técnico da enfermagem, na maioria das suas vezes, que vai estar lá fazendo esse cuidado, né. Algumas vezes chega pra nós um paciente, né, que teve um acidente com pérfuro cortante, ou acabou pisando num prego, alguma coisa assim, né, e acabou vindo sem orientação nenhuma, né. O técnico da enfermagem, né, no seu conhecimento, né, diz, não, peraí, quando que foi tua última antitetânica? Né, tu tá tomando alguma medicação, ou percebeu que naquela lesão, né, tá saindo secreção, né, o que que isso quer dizer? Tá, então são nessas horas isso, Cláudia, é ter segurança. A gente tem que ter segurança. E a gente acaba criando essa segurança dentro das equipes, dentro do nosso trabalho, né. Porque com o passar do tempo, a gente vai atendendo, a gente vai aprendendo, né, a gente vê que às vezes na prática as coisas são um pouquinho diferentes do que a gente pensa que pode ser, né. Eu sempre digo, né, que a gente lida com pessoas, não com papéis. E as pessoas, então, têm reações diferentes, e aí a gente vai se adequando conforme cada um. Outra questão bem importante pro técnico de enfermagem na atenção primária, que é nas estratégias de saúde da família, é a questão dos grupos de hipertenso diabético, né. Eu vejo muito as gurias falarem de quando vão fazer o HGT, né, que é pra ver a glicose, então. Dona fulana, seu HGT deu 250, o que que aconteceu, né? Ai, não aconteceu nada, né. E aí elas vão com o jeitinho delas, vendo até que elas descobrem o porquê que o HGT tava 250, né. No final de semana era Páscoa, eu comi só um chocolatinho, tá. E aí a partir disso a gente consegue fazer orientações, e muitas vezes eu escuto as orientações que elas fazem, né. E fico feliz de ver de como o técnico de enfermagem consegue se desenvolver. Realmente, Camila, os pequenos detalhes fazem a diferença, né, porque a gente tá numa profissão, no técnico de enfermagem, que é justamente isso. É amor pelo próximo, né. Nos últimos tempos a gente tem falado muito em empatia, em se colocar no lugar do outro. E o técnico de enfermagem, da atenção primária à saúde, tem que se colocar muito no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente não vai tá atendendo aquele paciente que é uma urgência, uma emergência. A gente vai atender aquele paciente que vem, por uma razão, de que ele vem toda semana, né. E aí muitas vezes a gente para e pensa, meu Deus, mas a Dona Maria veio de novo aqui, o que que tá acontecendo, né. E aí uma das gurias diz, não, eu vou conversar com ela, vamos ver, e a gente consegue descobrir, tá. Então, ser técnico de enfermagem, da atenção primária, vai muito além de procedimento, né, de curativo, de injeção, tá. A entrega, por exemplo, uma coisa simples, né, que os técnicos fazem. Entrega de anticoncepcional. Quantas vezes a gente vê pessoas, né, vindo até a unidade de saúde e retirar seu anticoncepcional e não sabem tomar de forma correta, né. Eu já tive gestantes que me disse, né, eu tomei de forma correta o anticoncepcional. Não tem como eu ter engravidado, era de farinha, só pode. E aí tu vai conversando, conversando, e aí tu diz, qual foi o intervalo que tu deu? Ah, eu dei dois dias de intervalo, veio minha menstruação e eu comecei a tomar de novo. E a gente sabe que esse não é o intervalo, né. Então, esse cuidado, né, esse comprometimento, essa vontade, né, de ajudar o próximo, de cuidar, né. Como eu tava falando pra vocês, grupo de hipertenso diabético é muito, assim, trabalho mesmo do técnico de enfermagem. Óbvio que a enfermeira também sempre tá junto, né. Mas é a medicação, né. É aquela questão, assim, de tu chegar muitas vezes numa casa e ter uma sacola de remédio. Né, e daí tu pergunta, dona Maria, qual é o remédio que a senhora toma? Olha, enfermeira, eu tomo isso. E colocam aquela sacola na nossa frente. Tá, e a senhora sabe como é que toma? Sei, tomo esse, esse. Nos mostra e a gente percebe que é totalmente errado que ela toma. Ou a gente chega, né, e o paciente diz assim, Ai, fui no banheiro a noite inteira, não sei o que aconteceu. Que remédio a senhora tomou ontem? Ai, tomei esse aqui, ó. E aí a gente se dá em conta que era o diurético. E que ela ia passar a noite inteira no banheiro, então, realmente. Né, então esses mínimos cuidados que a gente tem, que a enfermagem tem que ter, Né, e que a gente por estar na atenção primária saúde, consegue fazer. Né, como é bom depois que eles saem, a gente ouvir, ai, bem, né, me explicou, eu saio entendendo, não vou trocar mais. Né, muitas vezes a gente vê, né, esse problema de medicação, tá? Tem gente que não sabe ler, que não sabe escrever, né, que diferencia a medicação, ai, esse é vermelhinho é de noite. E esse branquinho é de dia, e aí troca o laboratório. E aí, toma errado. Porque ele tava acostumado com as cores dia e noite, e o laboratório trocou. Né, assim como quando a gente vai entregar, a gente diz, olha, esse toma desta forma, esse toma de outra forma. Né, são essas orientações que os técnicos fazem. São essas orientações que fazem a diferença pra nós. Né, eu sempre digo, tu dizer um não bem explicado, é como se tu tivesse dito um sim. Porque muitas vezes, chega... Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Né, teve um menino um dia que chegou, e disse, olha, eu quero tirar os pontos e pronto. E, né, perguntei, faz quantos dias, né, dos teus pontos? Faz três. Eu disse, olha, antes de sete dias, nessa localização, não tem como a gente retirar os pontos. E ele insistiu, e aí a gente foi conversando, né, até que a gente disse, olha, não tem como. Né, explicou pra ele o porquê que ainda não tava cicatrizado, né, não podia retirar, que ele retornasse tal dia, e aí ele retornou, né, tranquilamente. É diferente da gente chegar e dizer, olha, não é pra tirar os pontos hoje e pronto. Né, resolvi que não, não e pronto. Tá? Então, são esses cuidados, são essas pequenas coisas que o técnico da atenção primária saúde faz. Né? A gente tem algumas, por exemplo, agora, o hospital nos manda quem são as crianças que nasceram. Né? Quem são os bebezinhos, os RNs, que a gente necessita fazer o teste do pezinho, então. Tá? Eu vejo o trabalho das técnicas, assim, incansavelmente, porque elas vão, elas avisam, né, os agentes de saúde, daí elas já me dizem, olha, a Catiely chegou e-mail, né, do teste do pezinho, e a criança, e aí quando chega o teste do pezinho, elas chamam e dizem, olha, né, tá aqui, fazem as orientações, tá? Então, o trabalho do técnico, de quem tá fazendo o técnico da enfermagem, e quem vai se formar, é muito importante pras vidas que a gente atendendo, tá? Descendo um lar do idoso, descendo a atenção primária, tá? A Cláudia diz que muitas vezes precisam de uma atenção, estão bem, né, realmente, às vezes é escutar, às vezes aconteceu alguma coisa, né, ou às vezes acordaram angustiados, eles vão chegar na unidade básica de saúde e querer conversar. E o que que a gente vai ver, né? Os sinais vitais estão ótimos, não tem febre, a pressão tá ok, frequência cardíaca tá ok, saturação de oxigênio tá ok. Então, o que que é? Né, às vezes é uma crise de ansiedade, e a gente não se dá em conta, né, mas aquela atenção que a gente dá, acaba resolvendo, tá? E aí, no trabalho do técnico de enfermagem, em todas as instituições que vocês forem, né, atuar, geralmente a gente tem, eu trouxe até um modelo, a gente tem os POPs, que a gente chama, que é os procedimentos operacionais padrões, ou as rotinas de enfermagem também, tá? Que são esses aqui, tá? Eu trouxe um exemplo pra vocês, do que a gente tem lá, então, na nossa unidade, e que tem a descrição, o objetivo, né, quem é o responsável, execução de procedimentos, materiais, tá? Então, muitas vezes a gente percebe o quê? O técnico de enfermagem faz o seu curso, né, e não é nenhuma nem duas vezes, né, que às vezes a gente vê, ai, mas eu só fiz uma vez o curativo, né, ou ai, eu não vi, né, às vezes acaba aquele período em que tu tá fazendo o estágio, tu realmente não consegue ver, né? E aí tu vai, né, como aquela angústia que a gente tem deformado, será que eu vou fazer certo? Será que eu não vou fazer? Né? Então, saibam que nas unidades, tanto hospitalar quanto atenção primária e saúde, existem, então, esses procedimentos, e que a gente pode ler, tá? Que a gente pode pegar e verificar, tá? E não é feio. Muitas vezes chegam na sala de vacina, por exemplo, né, eu e a técnica, a gente vai lá, né, pros nossos amansaburros, como diziam, pra verificar qual é a vacina, né? As coisas mudam, né? Então, pra nós, pro nosso trabalho, a gente tem que estar seguro do que a gente vai fazer. Não é feio perguntar, tá? Chegou um paciente, ai, eu não sei como é que ajuda, a gente ajuda, sim, a gente ajuda, né? É essa atenção, né, que a gente precisa ter, tanto com nós, quanto com nossos pacientes, porque, querendo ou não, a gente sabe, né, que a gente prometeu, fez um juramento, né, de que a gente ia cuidar de vidas. Então, não posso nem me colocar em risco e nem colocar em risco a vida do outro, né? O paciente está sofrendo, precisa de atenção e paciência, e isso, né, paciência, o que, às vezes, as pessoas não têm, né? Foi uma das coisas que eu mais vi agora, tá? Então, eu sou, acabei falando antes, acredito, eu sou enfermeira de uma estratégia de saúde da família, aqui em São Luiz Gonzaga, e a gente tem a vacinação, né? da vacina, então, contra a gripe. E aí, a gente tinha que ir nas residências das pessoas, tá? Vacinar as pessoas, então, acima de 60 anos. E era difícil, né, a gente conseguir explicar. A gente se viu em apuros para muitas pessoas explicar, para elas terem paciência, né, de que a gente tinha 880 pessoas acima de 60 anos que a gente tinha que vacinar, né? E que não é do dia para a noite que a gente vacina. E essa mesma paciência que a gente tem para explicar, né, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente, é o nosso dia a dia, né? Às vezes vão dizer, Ai, mas é difícil. Ai, mas eu explico, explico. Às vezes a gente vai explicar 20 vezes. Um paciente hipertenso, um paciente diabético, é aquele que eu digo que a gente tem trabalho de formiguinha, né? Porque tu vai falar, 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 e quem sabe ele vai vir um ano inteiro com as mesmas reclamações. E nos dizendo as mesmas coisas, que ele comeu doce, que ele comeu uma comida muito salgada, que não podia, né? Mas o nosso trabalho é justamente esse. se orientar, né? Fazer com que essa pessoa chegue, seja atendida, faça o seu procedimento, se tiver que ser feito, e saia tranquila, saia sem dúvidas, né? Uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade, né? Depende muito, né? Porque a gente tem regiões, né? Principalmente, algumas unidades, elas têm aquela parte mais vulnerável, elas só têm pessoas que são baixa renda, né? Que têm condições um pouco mais precárias. E aí, a gente tem, então, algumas particularidades, né? Nunca vai ser igual a outra. Tá? E é nisso que a gente tem que se centrar. A gente tem que ter uma linguagem, né? Compatível com aquelas pessoas que estão na minha área. Se eu tenho pessoas um pouco mais esclarecidas, né? De um poder econômico um pouco melhor, né? Elas vão entender certas coisas. Mas se eu chegar de uma forma técnica, né? Pra uma pessoa que não tem estudo, que não tem nada, né? Que só sabe escrever um nome. Eu, às vezes, nem um nome escrever, ela não vai entender. Né? Eu chegar e fazer uma visita domiciliar pra ela, pra explicar pra ela que ela tem que limpar a casa dela. Porque se ela não limpá-la, né? Vai trazer infecções, vai trazer riscos, né? Por exemplo, agora no inverno, ela tem bastante animal, né? E ela tem asma. Então, isso vai acabar acarretando, quem sabe, uma crise de asma nela. Então, eu tenho que explicar, mas explicar em palavras que ela entenda. Se eu for técnica, ela não vai entender nada. Né? Então, é esse nosso trabalho da enfermagem. De explicar pras pessoas, de uma forma clara, né? De que, lá, depois que aquele paciente saiu daquela cirurgia que ele fez lá no hospital, que ele vai ter o cuidado, eu vou acompanhar ele. Vou acompanhar ele até, quem sabe, a retirada de pontos e um pouco mais. Né? Quem sabe alguma coisa não ficou clara pra ele quanto ao cuidado. Tá? Muitas vezes, hoje, por exemplo, ontem, uma gestante foi retirar os pontos. Né? E aí, a técnica de enfermagem, ele tava retirando os pontos, me solicitou ajuda, né? E eu fiquei, então, pra retirada. E ela fez uma orientação, né? Que eu achei bem, bem legal, na hora, porque a menina tava em dúvidas, né? Do que ela podia fazer, do que ela não podia fazer. E ela fez toda uma orientação, né? Que poderia, após, então, a retirada desses pontos, quais eram os cuidados que ela deveria ter a partir dali. Mesmo tendo retirado. Né? E é isso que vocês técnicos de enfermagem devem fazer também, né? Essas orientações. Por isso que a gente sempre fala em sala de aula, todos os professores, provavelmente, falam pra vocês, a gente tem que ter conhecimento de todas as doenças. Tem que ter conhecimento dos procedimentos. Mesmo que eu diga, ai, mas eu não vou fazer. Quando que eu vou ver isso? Aonde que tem? Né? Eu preciso conhecer tudo isso. Né? Outra coisa que a gente conversa bastante, né? Eu conversei com uma das turmas que eu acabei agora, a disciplina, é a questão de estudar, né? De ter as capacitações e que vocês façam elas. Né? O conhecimento, ninguém retira de nós. E quanto mais capacitados a gente tiver, melhor a nossa atuação junto com esses pacientes nas unidades. Se eu estiver capacitado para esse atendimento, eu vou conseguir realizar esse atendimento de uma forma efetiva. Né? E é justamente isso, se vocês forem olhar lá nas publicações de atenção primária e saúde, é justamente isso que vem, né? Vindo e que eles vêm falando. É, você ser resolutivo. O que que é resolutivo? Bom, esse paciente chegou aqui, o que que ele quer? Né? Olha, eu só vim fazer um check-up, eu vou fazer exames. Ok. Né? Ou não, né? Na conversa que esse paciente teve comigo, técnica de enfermagem, ele disse tais e tais e tais informações. E eu me preocupei. Né? E aí, chegou numa reunião da equipe, eu até mesmo eu pude falar com o médico, né? Entre uma consulta e outra e vou discutir o caso com ele. Porque nós, da enfermagem, também discutimos o caso com os médicos. Né? A gente também tem essa responsabilidade, né? De discutir, de falar, de dizer, que bom que tá adorando, Jô. De dizer pra ele, olha, né? O paciente te falou isso? Né? Qual foi o motivo da consulta? Foi realmente esse porque eu me preocupei. Tá? Vocês são livres pra dizer isso, pra vocês se preocuparem. Né? Isso mostra como estão capacitados pra ter esse atendimento. Pra ter esse cuidado com as pessoas que estão vindo. Né? Sim, valquíria, capacitação sempre é bom. Né? É sempre bom a gente ler alguma coisa. Né? Nem que seja um texto. Né? Um artigo. Né? Que às vezes eu digo, ai meu Deus, um artigo. Eu não entendi muito bem. Né? Porque às vezes o professor passa pra vocês e ele é técnico. A gente tem que ler no mínimo três vezes. E a gente sempre retira algo dali. Tá? Então, são essas coisas que a gente tem que se atentar na atenção primária. Essa atenção. A gente tem um tempo maior pra gente cuidar desse paciente. Tá? Vocês vão perceber que vocês vão poder conversar com ele um pouquinho mais. Tá? Claro, tem diferenças de equipes. Né? Na minha equipe sou eu e mais duas técnicas. Então, a gente consegue se organizar. Né? E além de tudo isso, que eu falei pra vocês lá no começo, a gente tem as reuniões da equipe. E a gente tem o planejamento do que a gente vai fazer. Né? Durante a próxima semana. Tá? E nesse planejamento, o técnico de enfermagem é fundamental. Né? Porque muitas vezes quem tá lá na sala de vacina, quem tá lá na sala de curativo, né? De injeção, de nebulização, na sala de observação, é que vai nos dizer o que que a gente, o que que tá faltando. Ou o que que percebeu. Né? A gente tem os mapas inteligentes. Não sei se todos já ouviram falar deles, mas é aqueles mapas onde a gente tem aquelas pessoas. Os hipertensos, os diabéticos, questão de pessoas que tentaram suicídio, né? Ou chegaram a cometê-lo, né? Não só a tentativa, mas foram até o final. E aí em cima disso a gente discute, né? E o técnico de enfermagem tá ali porque ele conhece aquela realidade. Né? Ele conhece o que que aconteceu naquele momento, né? Muitas vezes foi ele que tava lá na frente e foi o primeiro a atender. Tá? Então, isso é o envolvimento do técnico de enfermagem na atenção primária. Tá? A gente não se envolve somente nos procedimentos. Muitas vezes a gente se envolve conversando. Né? Eu sempre digo, a gente é um pouco psicólogo às vezes. Porque muitas vezes a gente acaba conversando, esclarecendo algumas coisas, né? A gente tem sempre que cuidar muito a opinião, né? Cada um tem a sua, né? Isso não é de se discutir. Mas a gente consegue ajudar as pessoas. Então, o técnico de enfermagem vai ter esse papel na atenção primária e saúde. E é o que a gente precisa, né? Técnicos de enfermagem comprometidos, presentes na vida daquelas pessoas. Porque esse cuidado vai ser, quem sabe, pro resto da vida. Né? Técnicos de enfermagem e da atenção primária e saúde muitas vezes trabalham sua vida inteira, sua carreira, né? Dentro da atenção primária e saúde. Né? Vão se aposentar ali. Então, eles vão conhecer aquela área do começo ao fim. de um lado ao outro. Então, eles sabem todas as pessoas praticamente que moram naquela área. Eles sabem o que aconteceu com aquela pessoa. Né? Eu vejo muito na questão do que hoje mesmo até uma das gurias acabou me falando. Né? Falo muito isso pros meus alunos. A missão vai muito além do atendimento. Realmente, Rodrigo, vai muito além do atendimento. Tá? E hoje ela me disse assim Catele, eu fui, né? Acabou indo numa visita pra fazer vacina e me chamou, eu fiquei ruim com aquela situação. Né? Então, são realidades que às vezes a gente traz e que dentro da unidade a gente vai conseguir conversar no grande grupo, planejar, né? O que a gente vai fazer e quem sabe mudar a realidade de alguém. Tá? Então, nós da enfermagem dentro da saúde de atenção primária estamos muito comprometidos com isso. Né? De, bom, eu não tenho como resolver, mas eu posso fazer um encaminhamento. Né? Eu posso encaminhar pra ação social. Eu posso pedir e solicitar uma avaliação de uma assistente social. Né? Eu posso reconhecer né? Um paciente que precisa, que tem transtorno mental e que precisa de um atendimento. Tá? Então, vocês técnicos da enfermagem, futuros técnicos da enfermagem, é isso que a gente pede, né? E que conversa com vocês e que explica e que diz olha, a gente, né? Tem que estar atento a tudo. Né? Porque não vai ser só um procedimento que eu vou fazer, não vai ser só um curativo, né? Não vai ser só uma injeção, tá? Óbvio que dentro disso tudo, né? Eu nunca posso me descuidar das questões éticas, né? Das questões técnicas de cada procedimento, né? Eu tenho que estar sempre atento. Por isso que eu falo pra vocês, capacitações, tá? Quando forem pra estágio, façam os procedimentos, né? Não fiquem com medo, né? Todo mundo uma vez na vida aprendeu, teve a primeira vez pra aprender, então façam isso. Porque a gente necessita, né? Pra que a gente desenvolva o trabalho depois. Verdade, Cláudia, a ética é uma das coisas que a gente tem que ter, né? E que a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Porque eu sempre digo pra minha equipe que o que é discutido dentro da unidade, a relacionada a pacientes, fica dentro da unidade, né? Não sai pra fora. A gente tem que ter ética profissional. Independente, né? De eu chegar em casa, meu pai, minha mãe, alguém me perguntar mas tal coisa, não sei, né? Minha ética profissional. Atenção primária é muito importante, tem que ter um olhar amplo, tem, Valquí, tá? Porque às vezes não é a saúde física que tá desconfortável, né? É a saúde psicológica, né? E quem sabe eu vou ter que fazer um encaminhamento desse paciente. Então eu vou conseguir, né? Junto com a minha equipe sentar, conversar e ver com eles o que que tá acontecendo, né? O que que houve com esse paciente? Né? Bom, mas eu técnica da enfermagem uma vez atendi ele e ele demonstrou tais e tais reações, né? Opa, isso pode ser, né? De um transtorno mental. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, tá? Outra questão que eu acabei não falando lá no comecinho é a questão da integralidade. O que que é isso? É ver esse paciente como um todo, né? É ver ele como um todo, é ver a família dele muitas vezes, tá? Tem a questão da comunidade, do comunitário, né? O técnico da enfermagem também tá inserido na comunidade, né? Ali quando eu falei do programa Saúde na Escola que a gente vai, que a gente faz os trabalhos, faz as orientações pros alunos, é uma comunidade, é a comunidade escolar, mas muitas vezes as associações demoradores, né? Tem algum algum outro espaço comunitário que eles solicitam a nossa visita, as nossas orientações, né? Sala, sala de recepção, né? Orientações na sala de espera enquanto aqueles pacientes estão ali aguardando pro atendimento médico, pra algum procedimento, né? Pra uma coleta de cito patológico, tá? Então, o técnico da enfermagem pode estar inserido nisso. Ele pode estar, orientando as pessoas, né? Por exemplo, esse mês a gente resolveu na nossa reunião de equipe, quanto equipe, fazer uma orientação pras pessoas a respeito do mosquito da dengue, né? Que é algo que pouco se fala agora, em decorrência da Covid-19, mas que continua, né? Então, a gente pode ocupar esses espaços, né? O técnico da enfermagem tem que ocupar esses espaços, fazer essas orientações, tá? As unidades, então, de saúde da família, elas são essa nossa porta de entrada pros pacientes, tá? A gente tem que acolhê-los, recebê-los da melhor forma possível e a partir daí fazer os encaminhamentos. se eles vão continuar sob o nosso cuidado, se eles vão pro hospital, se eles vão e fazer algum exame, pra onde que eles vão, tá? O que que a gente vai fazer, né? Dentro da unidade e como equipe com essa pessoa que veio nos procurar, tá? Então, eu acho que dentro disso tudo, né? Da enfermagem, é que a gente seja empático, né? Tenha empatia, né? Porque a gente precisa se colocar um pouquinho no lugar do outro. Eu digo até que às vezes a gente precisa ouvir mais do que falar, né? Escutar pra ver, pra conseguir processar todas aquelas informações que a pessoa disse. Porque às vezes num curativo sai uma vida inteira, né? Numa injeção de uma anticoncepcional trimestral, né? Sai o relato de todos os filhos que teve, né? Ou sai alguma... Alguma... Algum problema que a gente não sabe, né? Muitas vezes as pessoas procuram a enfermagem, né? Essa semana a gente teve um caso em que precisava passar pelo médico, né? Mas a família queria a enfermagem primeiro pra dizer, né? dar a sua opinião quanto àquele problema, né? Por quê? Porque a enfermagem, os técnicos da enfermagem, eu como enfermeira, a gente parou pra ver essa situação, porque a gente sabia que era uma situação delicada, tá? Pessoal, eu tenho seis minutinhos ainda, tá? Se o Matheus não não corta antes, mas não vai. E eu quero, então, que vocês me digam, né? O que que pra vocês é interessante, né? A Valkyria dizendo usar também os meses cores para atividades diferenciadas. Isso, tem o setembro amarelo que a gente sabe, tem o março roxo, né? Tem o novembro azul, o outubro rosa, isso são coisas importantes. Ali em dezembro, dia primeiro, o dia mundial do combate ao HIV, né? Do HIV, que é o vermelho que utilizam, tá? São propostas interessantes de se fazer e que a enfermagem está vinculada a isso, né? Por exemplo, no dezembro vermelho dos preservativos, né? Tem várias formas da gente disponibilizar os preservativos, porque tem muita gente que vai estar ali na entrada, na recepção e vai dizer que não vai pegar, né? Porque você sente envergonhada, né? Ou envergonhado, né? Então, a gente pode colocar no banheiro, né? No corredor, são outros locais em que as pessoas passam e conseguem pegar, então, o preservativo sem que os outros vejam, né? Na minha unidade, eu tenho, por exemplo, preservativo na minha sala, né? Se algumas mulheres não quiserem pegar preservativo lá na frente, elas pedem pra falar comigo, pedem pra falar com as gurias, todo mundo sabe aonde que tá, né? Não precisa se expor, expor o paciente, né? Essa é uma outra questão, a gente nunca expõe o paciente, independente da onde a gente estiver trabalhando, né? Às vezes, eles chegam e dizem assim, eu quero falar contigo, e aí, às vezes, o profissional diz, fala? E a pessoa diz, não, eu quero falar contigo, né? Essa pessoa tá pedindo pra falar contigo, tá? Ela precisa de um espaço pra ela expor o que que tá acontecendo na vida dela, né? E mesmo que, às vezes, ela tenha esse espaço, ela vai ficar, né, meio receosa, porque é um assunto delicado, tá? Então, se coloquem no lugar, sempre, dessa pessoa que chega pra vocês e diz, eu quero falar contigo, e eu preciso falar contigo, que bom, Marli, que gostou da abordagem, obrigada, Valkyria. Dúvidas, pessoal, né? Eu não foquei tanto nos procedimentos, né? Os procedimentos, a gente tem uma gama enorme de procedimentos, mas eu acho interessante, acho legal essa conversa, justamente pra gente falar disso, de como a gente atender, né? Como que é a atuação verdadeiramente do técnico de enfermagem, né? Porque é um ambiente onde a gente vai muito além dos procedimentos, né? A gente vai muito além do que precisa num procedimento, né? Às vezes, a gente dá uma de pai, uma de mãe, uma de irmã, de conselheira, né? Eu coloco pacotinhos feitos da revista lá. Que legal, Edson, verdade? Eles também pegam né? Porque daí, disfarçadamente, alguns, às vezes, colocam no bolso e ninguém vai ver o que que é, né? Eles não não se sentem, né? Com a sua privacidade invadida, tá? O que mais que vocês têm aí, que vocês têm experiência que vocês já tiveram? Obrigada, Isadora. Obrigada, Isadora. Verdade, Bianca. No dia a dia, a gente vê bastante coisa, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Porque graça teria também de serem todas iguais. Elas são diferentes, elas reagem diferente, né? A como elas são abordadas, né? A como elas são recebidas, tá? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. cada um tem a sua individualidade, cada um tem que ser tratado, né? De uma forma individual. Obrigado, Leila. Dar até ao paciente se ele quer contar algo é porque aquilo é importante e não diminuir isso pra ele. Isso. Verdade, Valkyria, dar atenção, né? Porque se ele chegou pra mim e disse que quer falar comigo é porque ele quer me expor a algo que, né? Quem sabe ele levou dias pra resolver que ia vir compartilhar comigo isso e que ele precisa de ajuda, né? Então, a gente tem que dar essa atenção. Não tenha experiências, pois acabei de iniciar o curso, ainda não fiz o meu estágio. Mas logo, Eric, no teu estágio tu vai perceber, tá? O paciente precisa se sentir seguro com o profissional que atende e perder seus medos em questionar. Isso, Leila. Deve se sentir seguro e essa segurança é só o profissional que vai passar. Se eu passar pra essa pessoa, ela vir e me dizer olha, eu preciso conversar contigo, tu já não dá abertura, tu não vai ter um comprometimento. Quando eu entrei na saúde coletiva, na atenção primária, me falavam muito em vínculo, né? E eu ficava pensando, mas como vínculo, né? Lia, né? a gente lê, porque a gente tem toda a parte teórica. E com o tempo eu entendi, as pessoas criam vínculo conosco, né? Eles querem compartilhar com nós algumas coisas, né? Por exemplo, tem algumas mães, né? Que tiveram gestações comigo, então elas iam até a unidade fazer o acompanhamento delas e eu também tava gestante, né? E elas chegam muitas vezes e me dizem Oi, como é que tá teu nenê? Olha o tamanho do meu, né? Isso cria vínculo, né? Eu já tive uma senhora que ela teve um bebê mais tarde um pouco e ela chegou na sala de vacina lá na atenção primária lá na minha unidade e disse assim Tu se lembra dela? Fiquei pensando, né? Meu Deus, e agora? Ela viu que eu fiquei meia... Ela disse assim essa aqui é o bebê, aquele que tu ia lá todos os dias fazer o da mamá, né? Olha que grande, né? Então são esses os reconhecimentos que a gente tem, né? Ao longo da nossa vida, né? Isso é muito importante porque a hora que a gente escolhe a enfermagem é justamente isso que a gente quer, né? Ajudar o próximo porque a gente vai tá, né? Nesse cuidado diariamente, tá? Obrigada, Valkyria, que bom que gostou, Michael. Obrigada, Cláudia, saudades de ti. Mais dúvidas, gente? Podem perguntar, podem dar suas contribuições do que vocês já viram, até mesmo como pacientes, tanto boas quanto não muito, né? Que às vezes a gente tem algumas experiências, né? Que a gente passa, né? Como que foi? Que bom, né? Que eu consegui contribuir, né? Pra quem tá me dando um retorno aqui, pra quem não me deu também, né? É sempre bom a gente conversar, né? Que bom, Leila, que tu pretende iniciar o técnico, seja muito feliz, tá? Tu vai se apaixonar pelo técnico de enfermagem, tu vai ver como é bom a gente estar, né, tendo um trabalho com as pessoas, fazendo diferença na vida delas, tá? Não tem preço mesmo, Valkyria, é verdade, tá? pessoal, eu agradeço, né? Se tiverem perguntas, podem ir mandando, vou responder igual. Agradeço vocês terem estado aqui comigo, né? Fiquei vários dias no hospital e percebi como é bom uma atenção, como é bom aquele profissional estar ali, principalmente com um sorriso no rosto, doutor, muito importante, mas um técnico de enfermagem, um técnico de enfermagem, enfermeiro, eles ficam ali sempre num momento de angústia, até algum momento que não conseguimos falar para ninguém, com eles a gente consegue falar algo importante, isso mesmo, né? Por quê? É a enfermagem estar conosco 24 horas, né? Na nossa internação, vai ser a enfermagem que vai estar. Ah, na atenção básica, se eu tiver que fazer um curativo, um procedimento, quem vai me atender em enfermagem, né? Então, pessoal, muito obrigada, né? O Matheus me avisou que a gente tem que encerrar, brigadão, agradeço a todos, a todos os SEGs, né? Que estiveram presentes aqui conosco, que acompanharam a nossa live, muito obrigada, gratidão por ter vocês aqui, tá? Lembrem-se de estarem acessando o AVO, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, pra que nesse período que a gente tá, vocês continuem os estudos de vocês, tá bom? Boa noite, um bom restinho de semana, tá? Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.